O Flavinho gostou do carro e falou pra mim, ó pai, o rapaz está vendendo, vamos comprar. Acabei comprando meu primeiro carro, fui querendo mexer nele, equipar e tal. O automotivo acabou virando um hobby na minha vida, né? Participava de campeonatos, o nome da IP Keep era Notável, peguei as siglas e fiz a NTV. Ele comprou esse carrinho branco, era bonitinho esse carro. E depois, com um tempo, o Flavinho desmontou ele inteirinho, tirou o motor, mandou pintar de amarelo, e ele fez a mão avazar no carro. Logo que eu peguei o carro, ele era branco, depois lançou aquele estilo Schumacher amarelo, né? E aí eu fiquei, meu, apaixonado pelaquela cor, pelo carro, foi que eu decidi fazer a pintura, né? Montei todo o carro, refiz toda a parte elétrica dele, passei toda a fiação, montei o som, montei tudo nele depois. O Flavinho tinha uma equipe de som, né, que era Notável. Ele é então competidor aqui, ó Flavio, da equipe Notável. Era muito engraçado, porque quando eu ia ter a competição, a gente ficava segurando as portas do carro, da cremedeira, né, no som. Encerrando a medição, 127, posto 6CB. O Flavio teve essa ideia de montar a distribuidora, deu 250 reais eu e 250 reais ele, pra gente começar a comprar mercadoria. A gente começou vendendo com as mercadorias no porta-bala do carro. Começamos a comprar mercadoria e saí nas lojas revendendo aí, pra ver se ia dar certo, né? Eu ia vendo o que os clientes precisavam, né? Ia passando pro Flavio, o Flavio procurava o fornecedor, comprava. Eu tinha cliente de segunda a sexta-feira, todo dia, eu fazia todos os clientes. Então aí a gente decidiu montar a lojinha aqui, já tinha a casa do meu pai aqui. Abrimos a loja em 2010, cheguei a ter vendedores na rua. Nosso foco são as miudezas, que são terminais, capacitores, baraposos. Esse material que, na verdade, o instalador precisa pra fazer a instalação. Tava tudo indo bem, até que de uma hora pra outra, a Prefeitura de São Paulo aprovou uma lei que quase acabou com o nosso negócio. Festas, bares, restaurantes que não respeitam a lei do silêncio. Festas que varam a madrugada, música em som alto que invade a casa do vizinho, são proibidas por lei. Só não fechei a empresa, porque eu tinha mais mercadoria paga do que conta pra pagar. E aí em 2019, assistia já bastante coisa do Alexandre Nogueira. Aí assisti no YouTube dele, fez um sorteio de uma inscrição do Profissão E-Commerce. Eu dei aquela virada de chave, contratei Glim, mudei todo o meu sistema, cadastrei produto tudo de novo. Refiz toda a minha estrutura aqui, deixando redondinho. Um ano depois, aí eu peguei e fechei a mentoria. Acho que eu acabei de ter dando um pouquinho de sorte, que já peguei o Danilão. E o cara pra organização é sensacional. Poucas coisas que ele fez, meu faturamento crescia de 15% a 20% por mês. A empresa cresceu bastante com a mentoria. Do que era e o que é hoje, não tem nem comparação. Eu conheço o pessoal há uns 27 anos. A mentoria valeu a pena pra empresa. A visão dele é outra hoje. Ele procura sempre melhorar, sempre procurar mercadoria nova. Tem muitos produtos aqui que nós não tínhamos. Não vende muito, tá dando certo. O legal da mentoria é que ela realmente é personalizada pra cada negócio. E aí você tem o atendimento de forma individual e voltado 100% pro seu negócio, analisando produto a produto. Aqui é a nossa embalagem. Eu vou mostrar agora pra vocês como que é o nosso estoque. Todos os nossos embalados unitários. Cada partilheira dessa é um SKU. Já fiz três ciclos da mentoria do Marte Place e agora eu tô fazendo um ciclo e-commerce. Ele vem mudando todo dia. Melhorou muito, muito, muito mesmo. Ele tá bem sucedido, mais sério, mais responsável. Fico orgulhosa com isso. Ele não tinha a cabeça que ele tem hoje. Ele amadureceu bem. Hoje ele é um empresário. Ele começou com um pedacinho da garagem, depois o corredor, passou pra sala. A sala começou a ficar apertada. Aí foi aumentando mais ainda. Aí foi que ele pôs eu pra fora. Eu comprei a casa aqui deles e eles conseguiram comprar uma chacrinha pra eles. Eu pensava em ter um cantinho maior, pra me plantar minhas plantinhas, cuidar do meu jardim, ter as minhas galinhas, pato. Aqui já não dava. Com certeza a mentoria valeu muito a pena. Com certeza a mentoria valeu muito a pena.